Olá pessoal, vamos para mais uma aula de História, capítulo 7, dando continuidade à aula passada. Vamos lá? Nós estamos estudando como é o espaço rural atualmente, é isso? Mas o espaço rural, ele não é só um lugar de trabalho não, tá gente? A gente vai estudar agora o lazer no espaço rural. Ao longo do tempo, diversas formas de se divertir foram surgindo nele, no nosso espaço rural. Na época que o Brasil era administrado por Portugal, o lazer estava voltado principalmente para as festas religiosas, como batizadas e casamentos. Trouxe aqui para vocês uma festa de casamento daquela época. Então, o nosso espaço rural tem muita forma de lazer, é o que nós vamos conhecer a partir de agora. Atualmente, a maioria das práticas de lazer no campo está ligada ao quê? A natureza, como a pesca, o passeio a cavalo e o mergulho em represas e cachoeiras. Também são comuns as festas regionais ou religiosas, nas quais a comunidade local dança, conversa e degusta de pratos e bebidas da culinária típica da região. Aqui eu trouxe para vocês um ponto de passeio, um local de passeio, um ponto turístico, que é o sítio Tambaba, na zona rural da Paraíba. Nele, além de contemplar a natureza, as pessoas podem comprar doces, artesanais, alimentos e lembranças de viagem para presentear amigos e familiares. É um exemplo aqui, ó, de quiosquezinhos com artesanatos. Aqui nós temos plaquinhas, né? Tem casa da fruta, subeiteria, artes, cachaçaria, doces, enfim. Uma ótima opção de passeio, tá? Fica na Paraíba, na zona rural da Paraíba. Outra opção de lazer é o roteiro turístico Caminho dos Anjos, né? Que é na zona rural de Minas Gerais. Esse espaço é muito usado pelos ciclistas, que eles param por aqui para descansar, né? Observar a paisagem, se refrescar tomando banho de rio. Então, tudo isso aqui, durante esse percurso, vai encontrar rios, cachoeiras, né? Um local de lazer esplêndido, muito bem cuidado e também é aberto para o turismo, tá? Outra coisa bem interessante da zona rural é a cultura popular, né? Aqui na foto é o encontro da cultura popular na zona rural de Pernambuco, aqui, nosso vizinho. Essa manifestação cultural mobiliza moradores e pessoas de outras regiões que se deslocam para participar do evento. Então, aqui, ó, nossas festas, né? Culturais, não só essa, mas também tem o frevo, né? Entre outras. Temos também a festa da colheita, que é realizada na zona rural do Paraná. É uma expressão cultural e religiosa desenvolvida pelos descendentes dos imigrantes italianos e poloneses, que viveram na região há muito tempo. Então, aqui é a colheita da uva, tá? A festa da colheita da uva, que é bem típica do sul, né? A uva, o vinho, o suco de uva. Então, quando é a época de colheita, eles realizam suas festas, tem também a rainha, a princesa, meninas lindas. Enfim, também é uma ótima opção de lazer na zona rural do nosso país, tá? Agora, também vamos abordar essa saída do campo à cidade, aqui nessa aula, tá? E é sempre, vai ser sempre a mesma definição, né? Que nos últimos anos, o uso das máquinas afetou a vida de alguns trabalhadores do campo, pois diminuiu aí a necessidade da mão de obra. No espaço rural, a mão de obra humana foi trocada pelas máquinas, né? Porque as máquinas, elas, como é que se diz, produzem mais rápido, com maior qualidade, né? E em grande quantidade. Então, para ter uma vida melhor, tentar uma vida melhor, muitas pessoas saíram da cidade, do campo, perdão, saíram do campo, com destino à cidade, né? Mas também tem aqueles que saem do campo para a cidade, ou da cidade para o campo, né? Os trabalhadores rurais, a maioria sai do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Já tem pessoas que saem da cidade para o campo em busca de também melhores condições de vida. pesquisas indicam que o movimento de pessoas que saem do espaço rural vem diminuindo, né? Em algumas regiões do Brasil e nas proximidades das grandes cidades, há, inclusive, muitas pessoas que estão se mudando da cidade para o campo, né? Em busca de uma vida mais tranquila, de maior contato com a natureza. Então, tem gente que trabalhou a vida toda na cidade, cansou desse movimento todo, da poluição. Então, procura o campo como se fosse um refúgio para ter uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida, né? Em meio à natureza, certo? Para vocês, eu deixo aqui as atividades das páginas 39 a 41, né? Qualquer dúvida, anota que na nossa aula pelo Meet a gente tira todas. Ok? Beijão! Fique com Deus! Até a próxima!